Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Nuvem Compre games digitais para PC de forma mais fácil, prática e rápida com ótimos descontos. Visite a loja clicando no link da descrição. Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noturno e no vídeo hoje estamos aqui de volta com a nossa série de Torren. No último episódio a gente parou aqui, né? Nesta parte eu não lembro muito bem o que a gente fez. Ah, a gente deu uma espadada no dragão aqui, né? Chegou no topo, o dragão estava batendo as asas, fazendo ventania. A gente escondia aqui atrás dessas estátuas e a gente chegou aqui no topo e deu uma espadada nele, né? Correto Agora, eu acho que a gente vai ter que descer por aqui Não tinha essa água antes aqui, né? Ah, certo Bom, vamos ver o que a gente vai ter que fazer Essa passagem aqui está bloqueada Olha, a árvore começou a crescer ali Para levar a gente mais para cima ali na torre, né? Uh! What the fuck? Ih, olha só o dragão Está lá em cima Vamos lá então Vamos ver aqui Lembrando pessoal, se vocês estiverem gostando da série, não esquece de ir para a coluna aí favorita, pois é muito importante Olha, a gente vai ter que vir para cá Por aqui a gente vai subir lá na torre Bora, bora Também dê uma conferida na descrição do vídeo Tem vários links aí, como grupo do Facebook, Twitter, fanpage, segue nós lá Valeu Olha, aqui tem essa ventania, a gente tem que ficar escondendo aqui Vamos correndo para o outro lado aqui E esconder na estátua Vai, vai, vai Quase Agora é só a gente vir para cá Tem esses bichinhos aqui É só a gente dar uns olé Olé Aê, boa Esconder Olha Jogou os bichinhos longe O vento Ainda bem Mais uma estátua aqui para a gente esconder Aê Aê Olha só os bichinhos Ihuu É só a gente vir para cá Vamos menina Isso A gente vai passar para cá E daqui a gente consegue voltar lá para a torre Acho que aqui não vai ventar mais Boa Conseguimos aqui Só a gente ter cuidado Agora Boa Olha, já estamos chegando na torre O que a gente vai ter que fazer aqui agora? Para cá Acho que não vai Tem que ser aqui, ó A gente vai ter que pular nesse galho Será que eu vou conseguir? Ai, caramba Dá um frio na barriga isso Conseguimos E morreu Essa menina gosta muito de morrer Ok 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 O abismo, essa parte aqui é muito foda pessoal, muito muito foda Ó, a gente vai ter que jogar sal aqui, eita, peraí, eita, descontrolei tudo aqui A gente consegue ver mais ou menos o caminho através desses relâmpagos, né, que dão uma clareada, porque é muito escuro, olha, tá vendo? Essa parte aqui eu achei bem legal, muito foda Estive esperando por você, menina Agora, neste abismo, ninguém mais a controla Terá de decidir sozinha Você tem a opção de se apegar a tudo como era antes Porém, tem também a opção de se livrar desta vida e conseguir a eternidade Ahn, olha a visão, olha a visão, que show Seguinte Ahn, a gente vai vir pra cá, pra baixo Uh, fiquei cega aqui Eu não consegui enxergar bem, eu vou ter que esperar o relâmpago, sabe? Ah, aqui tem um negócio pra gente tacar sal, ó Só que Eu não consigo enxergar, né? A gente tem que esperar mais ou menos o relâmpago novamente, ó E a gente tentar acertar aí Infelizmente eu não sei pra que lado que é Vamos esperar, ó Aqui tem um pouquinho Eu dei uma acertada, né? Olha, falta só um pouco Eu acho que é aqui no canto de baixo Ó, é aqui, ó Vamos tacar sal Falta mais um pouco Consegui A beira do abismo O total É, o total Putz O tal cavaleiro sólidor viu a torre negra Dentro dela As sombras dos mortos pelo medo pairavam Incapazes de abrir mão do passado Só um ótimo leitor Só que não A gente vai ter que ativar aqui, ó Esses triângulos, eu acho Pra gente chegar do outro lado Então tem mais dois negocinho desse aqui Pra gente tacar sal, sabe? Ah Eu tô vendo o caminho aqui, né? Ixi E cheguei aqui Eu não sei se tem um abismo Não Vamos vir pra cá, ó Acho que Ó, aqui tem Cadê? Aqui, ó Achei Só que eu não acertei o sal Vamos ter Vamos ter que esperar o relâmpago Pessoal Eu espirrei bem na hora Eu virei o rosto E eu não vi O relâmpago Ai, cara É uma alergia Espera De novo Vamos, relâmpago Vamos Ah, tá bem aqui, ó Olha, de novo Falta só um pouquinho, hein? Ixi A câmera Eu acho que falta só neste canto aqui Não, aqui em cima Eu sou muito ruim nisso, né? Nossa Eu taquei sal aqui pra todo lado E não deu certo É muito rápido É rápido o relâmpago Aqui Falta só um pouquinho GG Vamos ver Vai Fiquei bugado Ué Não tá dando certo Aonde que falta? Aqui no topo Olha Enchei mais um pouquinho, hein? Eu acho que tá aqui neste canto, ó Mano do céu Falta... Ah, deu certo Aleluia Sei bem o que deseja Quando encara o abismo Lembra dele Você anda perto É Anda pela ponte celestial E busca o sol para acolhê-lo Vida após vida O segue Ah, falta mais um, hein? Falta mais... Eita A gente vai ter que achar Vamos ver... Pra cá Isso Por essa parte aqui a gente não veio Opa Aqui Acho que tá do outro lado Aqui, ó Tá pra cá Aqui Será que é aqui? Vamos esperar aí o... O clarão, né? Isso É aqui mesmo E é difícil esse, né? Ué Ah Putz Ai Tô com medo de cair Nossa Não acertei nem um pouco Do sal ali Meu Deus do céu Não acertei não É... Tá Falta aqui um pouquinho Aqui É Falta só um tiquinho E eu acho que tá nesse canto aqui Aqui É... Tá A gente já tá quase chegando ali, ó Vocês tão vendo? É bem ali Falta só um pouquinho Eu não sei onde que tá Aqui eu já ataquei tudo, né? Aqui Acho que aqui não Falta só um pouquinho, pessoal Ah Caraca Acertei Deu certo No final Assim como fizeram Centenas de vezes Solidor alcançou O entendimento pleno E jogou-se No abismo Conseguimos? Acho que a gente tem que ir Tô com medo É pra cá Pra direita Ah Não sei Será que a gente vai ter que voltar aqui? Não tô enxergando nada, velho É aqui mesmo Cadê? Ai Ai Meu Deus, de novo Caraca Aí Conseguimos Aqui A gente pode jogar também Sal, né? Oh Não deu certo Não posso seguir o seu caminho Afinal Não passo de mera sombra Não posso tampouco Guiá-la à luz Apenas posso lembrá-la Das trevas Oop E aí A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL Não, CAYOTE NO BRASIL E aí O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Não sei Vou mandar aqui, né? Não sei Até o final, olha, tá cheio de pegadas de sangue aqui Na primavera você nasceu No verão e no outono É, outono cresceu Agora, no fim do inverno, finalmente florescerá Este é o último momento em que se sentirá humana Criança da lua Queime o nosso contrato e seja livre Bom pessoal, aqui a gente tem que ficar colocando Acendendo aqui essas tochas Porque senão vai congelar tudo, sabe? Ó, a gente fica colocando fogo Ó, tá vendo? E a gente vai ter que ir subindo Nos lugares aí E não deixar congelar Mas esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, não esqueça de aparecer com o like favorito E pra quem não for inscrito, se inscrevam Então, até o próximo abraço Falou Fui Ah, parece que tá carregando a tocha olímpica, né? Tchau, pessoal